Gente, olha só que legal! Tem um trailer aqui super bacana, incrementado, aqui na Bitacom 2022. Tô com a síndica Jullier e nós vamos entrar e vamos dar uma volta ali e vamos ver a Pormeid Portas. Vem com a gente aqui, ó. Não tinha entrado ainda, tô entrando agora. Opa, tudo bem? Vamos mostrar aqui, ó, dentro do trailer como é que é. Então, eles têm portas e esquadrias de madeira? Como que é o seu nome? Michael. Michael, Pormeid faz portas, esquadrias, batentes. Porta, piso vinílico, papel de parede e rodapés. E rodapés. Exatamente. E uma porta branca dessa aqui, ó, que é comum nos condomínios, você tem, chega até aí um valor de tabela, alguma coisa que a gente possa conhecer? R$2.400,00 o kit completo, né, que nós trabalhamos com o kit porta pronta, então ele vai chegar completo na obra dos nossos clientes. Ele tem aquele batente de borracha pra evitar o som, o barulho. Vamos mostrar, gente, ó, vocês já conhecem? Que ajuda na plasticidade. Aponta lá pra eles verem. Aqui, ó. Ó lá, deixa eu mostrar bem de pertinho. Bem de pertinho. Eu acho que eu vou virar a câmera, gente, pra vocês verem melhor. Pera lá, ó lá, ó. Mostra pra eles que é uma borrachinha. Ó, pra porta não bater, não escapa tanto som. Pera aí, segura aqui pra mim, faz favor. Ó, quero mostrar pra vocês bem de pertinho, tá? Tá vendo? É uma borrachinha, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Sanfonadinha. Ela é colocada na porta. Aí vou mostrar aqui, ó, a porta fechando. Olha, gente, que suave, ó. Pode querer bater que ela não faz barulho. A partir de R$1.400,00? Exatamente. A partir desse preço já sai esse kit nosso, kit porta-pronta. O que você achou, Juliette? Maravilhoso. Quero uma porta dessa aí, em cada unidade. Qual que você gostou mais, Juliette? Nesse momento, pra minha casa, eu quero a de correr. E pra todas as unidades, essa branca. Ah, muito bem. Essa também é aquela que a gente sabe que são as portas de entrada dos apartamentos, né? Mas essa aqui tá muito bonita, né, ó. Olha, gente. Pormeide Portas. Curitiba? Exatamente. Curitiba tem nosso showroom. Onde fica o showroom da Pormeide? Próximo a Dajú. Avenida das Torres. Avenida das Torres? Você pode passar o endereço? 2215. 2215. Exatamente. Então, Pormeide Portas com o Michael. Vai lá e fala com ele, gente. E se falar com ele lá e falar que viu através do vídeo, ele dá um peteleco, certo? Exatamente. Obrigada, Michel. Obrigado a eu.